Bom dia rapaziada, boa tarde ou boa noite pra você que vai ver esse vídeo, beleza? Aqui é o Felipinho, como a maioria já conhece, eu já dei a puxadinha, né? E eu venho aqui dar umas palavras aí, porque eu não gostei, dar umas palavras aí do Eduardo, que é o patrão do Baianinho, né? Eu só tenho um recado aqui pra falar pro Baianinho e para o Eduardo, que eu vim desafiar ele, né? O meu patrão quer botar pra mim pra jogar contra ele. Então eu tô aqui pra jogar uma série três bolinhas, uma série bola oito, se ele quiser, beleza? Então a gente não tá querendo guerra, não tá querendo brigar nem nada, beleza, Eduardo? A gente só quer jogar, só falar que não joga ou joga, entendeu? Nós sabemos que o Baianinho é forte em todas as modalidades, sem dúvida, mas a gente quer desafiar ele, então não precisa desmoralizar o outro jogador. A gente, todo mundo sabe que o Baianinho é forte em primeira força, entendeu? Só que a gente não quer partido dele, quer jogar nos pau, entendeu? Então é só falar que você joga ou não joga, não precisa desmoralizar o jogador, falar isso e aquilo, entendeu? É só falar que não joga, é mais bonito falar isso, entendeu? E eu tô aqui pra jogar, tô pra desafiar o Baianinho. Não precisa ser aqui em Ribeirão Preto, que é onde eu montei minha adega, não precisa ser aí em Diadema, mas joga lá na PSC, que é lá na Siluquinha Brasil. Meu patrão Marcelinho, que mandou o recado aí também, a gente joga lá, só que ele quer jogar caro, entendeu, Eduardo? Então é só chamar pra jogar.